Fala, pessoal! Oi, gente! Então, aconteceu aí com a gente uma situação meio inusitada, né? Exatamente. Surgiu nas minhas mãos aí um violão que ia pro lixo. Isso. Como vocês sabem, a Marlise é professora de violão, se você não sabe, tá sabendo agora. E ela também, de vez em quando, dá uns tratos no violão. É uma terapia pra ela. Oxi aí, oxi! Então, assim, pessoal, se às vezes você tem um instrumento em casa e você não quer mais ele, passou pela sua cabeça em jogar no lixo, anuncia que você quer doar. Às vezes é só dar um trato e ele sai ainda um som legal. Confere aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!